E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com um vídeo um pouquinho diferente Hoje a gente vai fazer um unboxing E é desse produto aqui chamado Oculus Quest 2 Esse produto é um Oculus de realidade virtual independente Ou seja, ele não precisa de videogame, nem de computador conectado para funcionar Ele funciona sozinho, ele é o aparelho todo Ele também não é aqueles modelos que encaixam o celular Ele é só um aparelho só Galera, eu vou mostrar tudo para vocês, vou mostrar a caixa também Eu fiz uma importação, essa foi a minha primeira importação Comprei esse produto através da West Closer pela Amazon E eu conheci os serviços através do fórum de compras da Ardmob E deu tudo certo, demorou 30 dias e está aqui o produto Vamos mostrar para vocês que legalzinho que é Está aqui a caixinha do Oculus Quest Ele vem com dois controles, eu quase errei E o Oculus, ele é um produto do Facebook O Facebook comprou o Oculus Originalmente era um Quick Starter Essa é a versão mais barata que já saiu desse tipo de aparelho Custou 300 dólares Antigamente a versão mais barata custava 499 Na verdade ele custou 299, ainda mais barata Aqui tem algumas coisas Energia verificada Aqui algumas coisas falando do produto Mas não tem nenhuma especificação Aqui bem sem graça, um pedaço de papel só E aqui a marca O aparelho foi o de 64GB, eu comprei o mais simples O que vem dentro? Vem o VR headset, meus dedos estão todos estourados Dois controles, duas baterias, um adaptador, um glass spacer Que é um adaptador para quem usa óculos E o cabo para carregar Aqui fala que é necessário ter uma conta no Facebook para jogar Isso desagradou muita gente Mas muita gente mesmo Vamos abrir? Eu não gostei a parte de trás Tem todos os jogos que rodam Tem vários jogos, várias opções O mais conhecido acho que é o Heat Saver Tem dois Savers de Luz Não precisa nem de estilete, fica tudo Tem um negócio aqui que parece uma bolacha abrindo Só que funciona Está bem? Vou abrir, tirar o plástico primeiro Vou tirar o bração da frente O ideal é que o produto não é mesmo? Vou tirar a embalagem Espero que o produto esteja saindo da cana E agora, olha só que fácil Vamos deixar aqui no cantinho Não vou jogar fora Vem com o muro O óculos Aqui também Olha só Vocês estão vendo lá em cima Tomara que sim Ah, talvez Sabe o que eu vou fazer? Vou trazer vocês para cá Está aqui o interior da caixa Aqui mostra Como ligar E como ajustar na cabeça É muito simples Está aqui como dito Vem um controle Bem legal Um botão, dois botões Tem um joystick aqui no meio Tem um botãozinho mais fundo Que deve ser menu Tem um outro controle Idêntico Só espelhado, né? Também tem os botões Eu não sei o porquê Desta bolinha Eu acho que deve ser sensores Para facilitar Ver aonde fica a mão, né? Está aqui Um negócio que eles colocaram Nesta versão Que facilita Você não arremessar longe O seu aparelho E está aqui o óculos O aparelho é pequenininho É meio mole Eu acho que isso aqui É uma proteção de papel Que tem nele É sobre as lentes E sobre as lentes Aqui este papel Sem destruir a parede Tirar este outro papel Tirar este papel As lentes estão protegidas Aqui estes buraquinhos Nas laterais São fone de ouvido Você pode utilizar Um fone de ouvido Tem algum buraco Aqui Isso Aqui tem o buraco E a parte de carregar Aqui também pode ser conectado O cabo Para ligar no computador Se você quiser usar Com o computador Funciona Mas ele funciona Sozinho Inicialmente Foi feito Para funcionar Sozinho Mas você consegue Jogar os jogos Do Steam Com ele Ele tem uns sensores Não sei se são só sensores Ou tem câmera Que seja câmera E é bem legal Bem levinho Está aqui as As fitas Para prender na cabeça E é o que eu achei Bastante legal É que eles pensaram Não só nas pessoas Que tem dois olhos Mas nas que tem quatro olhos Como eu Aqui tem um negócio Que você encaixa Neste aparelho Você vai encaixar nele Vocês estão vendo Um paninho da minha mesa Aqui E aí tem um espaço Para você poder utilizar O óculos Com isso aqui Você joga o VRChat Você joga O Beat Saber Você joga Os jogos da Steam Dedicado Para Ambiente virtual Como Aquele Rick Morty Você consegue Skyrim Tem mais títulos Assim Team Fortress 2 Tem todo tipo de jogo Que você consegue jogar A resolução dele É 2K A taxa de refresh rate Dele é 70 Hz Expansível até 90 Hz Por software Então assim É um bom produto É um bom produto Então eu estou muito ansioso Para chegar Aqui que mais Eu acho que aqui fica Alguma coisa Eu não estou conseguindo Mais uma caixinha Com o Do óculos Um cabrinho O tijolinho Para ligar o cabrinho E aqui deve ter um manual Olha só Que beleza Um belo manual Aqui tem um manual Mais robusto Parece Muito bom Junto com o óculos Eu comprei um cabo USB Um cabão USB Bem comprido Para ligar no computador E poder jogar Está aí O aparelho Bem bonitinho Agora a gente já pode Para o mundo virtual Fica meio esquisito Eu acho Tomara que eu esteja Conseguindo mexer o mapa Porque a visão Agora é de zero Mas é Sei lá É bem confortável A leve Não sei ao longo Julgando aí Até As duas horas Que a bateria fornece Isso começa a pesar Mas eu até agora Eu gostei Uma boa experiência Agora eu logar com a conta Do Facebook Testar no computador E aí eu vou trazer Umas gameplays Para o canal De jogos de realidade virtual Fica assim pessoal Gostaram do nosso unboxing? Deixem seu like Se inscrevam no canal Dá uma olhada Em nossos vídeos A gente joga Metroidvanias Jogos indie Recomendações E agora Jogos de realidade virtual Também E indies De realidade virtual Que também tem A gente faz um unboxing De vez em quando Como esse Provo que a gente esperou Por muitos anos Para conseguir obter E deixa um comentário Para a gente A gente vai estar respondendo Qualquer dúvida E como obter Esse produto Posso tentar ajudar E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade